Eu vim pra cá com 20 anos de idade, tem 51 anos que eu resido nessa região de Rodrigues. Não tinha energia, não tinha comunicação nenhuma. Aqui era um escuro. Se quisesse falar com Linhares, tinha que ir em Linhares. Aqui era muito chão, até Linhares. Tinha, quando chovia, ficava quase, não passava, carros. As rodovias estaduais são vetores de desenvolvimento econômico e social. Elas conectam todas as regiões do Espírito Santo, melhorando o deslocamento de pessoas e mercadorias e também o acesso aos serviços públicos essenciais. Agora chegou a vez do município de Vila Valério e da comunidade Rodrigues serem beneficiados com a inauguração parcial da implantação e pavimentação da rodovia S358 e S356. 20 quilômetros de extensão receberam melhorias como pavimentação asfáltica, acostamentos, nove interseções, caixas multiuso e pontos de ônibus. Alguns trechos em perímetro urbano foram executados com blocos intertravados. E a drenagem implantada já apresentou melhorias no escoamento de águas na rodovia. A obra tem continuidade e emenda com outro trecho de aproximadamente 23 quilômetros. O conjunto de obras vai conectar Vila Valério e região até Sooretama e Alguache, distrito de Linhares. Os distritos de Barro Roxo, Sobradinho, Araribóia e Chumbado também serão contemplados. Novas rodovias, levando desenvolvimento a todas as partes do Espírito Santo e para todos os capixabas. Isso beneficiou muito os produtores da região, que ficou muito fácil para transportar seus produtos da agricultura, que aqui a gente produz bastante café, mamão, também tem gado e pimenta. Hoje melhorou muito com esse asfalto, os produtores estão muito satisfeitos. Governo do Espírito Santo